Então, item de número 6, o processo 4.8.500, 4.8.35.2012.76, definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada ao HE Itaipu a serem comercializadas pelas empresas concessionárias de distribuição de energia no ano de 2013, bem como das respectivas cotas parte para o ano de 2018. Diretor relator, doutor Romeu Donizante Rufino. A Lei nº 5.899, de 1973, ao dispor sobre a aquisição do serviço de eletricidade da HE Itaipu, estabeleceu que a totalidade da parcela adquirida pelo Brasil e os respectivos custos serão distribuídos entre os concessionários de distribuição do subsistema sul, sudeste e centro-oeste, na proporção das cotas que lhes foram destinadas pelo poder concedente. A referida lei, com redação alterada pela 10.438, de 2002, definiu a Eletrobras como agente responsável pela comercialização desse serviço nos termos da regulamentação estabelecida por esta agência. Com a publicação do Decreto 4.550, de 2002, posteriormente alterado pelo Decreto 5.287, de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica produzida pela HE Itaipu, determinou-se que esta agência proceda à revisão da potência contratada e respectiva energia vinculada a cada concessionária, sempre que a evolução do mercado de energia elétrica assim o justificar. Em observância das determinações legais, a ANEL publicou Resolução Normativa 218, de 2006, que estabeleceu os critérios para definição das cotas parte anuais referentes à compra de energia e potência de Teipu pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, de forma que foram definidas as cotas partes para o período compreendido entre 2008 e 2011. Em outubro de 2008, esta agência publicou Resolução Normativa nº 331, que estabeleceu nova metodologia para cálculo das cotas partes anuais de Itaipu, como também definiu os valores para os anos de 2012 e 2013. O advento da Resolução Normativa 331, a ANEL, vem estabelecendo as cotas partes anuais de Itaipu seis anos à frente, considerando, para tanto, os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária, correspondentes àqueles verificados durante o mês de setembro do sétimo ano até o mês de agosto do sexto ano anteriores à data de entrada em vigência das respectivas cotas partes. Em 26 de novembro de 2012, a SRG fez análise da matéria, observando as determinações contidas nas mencionadas resoluções ANEL, realizou os cálculos necessários para a definição do montante de potência contratada e energia vinculada na UHA e Itaipu, a serem comercializadas pela Eletrobras com as concessionárias de distribuição de energia elétrica do subsistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no ano de 2013. Nesse documento, foram também apresentadas as cotas partes anuais para o ano de 2018. É o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de uma matéria que durante muito tempo foi controvertida, mas de fato, com a edição do decreto em 2005, a ANEL passou a ter claramente essa competência para redefinir os montantes da potência contratada e energia vinculada à Itaipu. Então, a matéria hoje é tratada pela ANEL, pelas resoluções normativas 218-2006 e 331 de 2008. Então, tem aí a proposta de estabelecimento das cotas partes de Itaipu, sem questões jurídicas mais aprofundadas a respeito. A Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser apreciada pela diretoria. Então, como relatar, trata-se de proposta de resolução homologatória para estabelecer os valores das cotas partes de Itaipu para 2018, assim como nos montantes de potência contratada e energia vinculada à usina a ser adquirida pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica do subsistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em 2013. Destaco que tal proposta observa o disposto no mercado normativo concernente, bem como, ressalto, o aprimoramento regulatório obtido com a resolução normativa 331-2008, que deu previsibilidade às concessionárias de distribuição no mercado no momento da composição do portfólio de contratos para fornecimento de energia ao possibilitar o conhecimento dos valores das cotas partes de Itaipu em período anterior ao prazo previsto para declaração da necessidade de compra no leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração denominado A-5. Outro ponto a ressaltar é que, conforme determinado pela portaria MME 303-2004, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2014, a garantia física da OHI Teipu deverá ser reduzida na diferença entre o valor total do bloco hidráulico vigente à época da publicação dessa portaria e o valor obtido por meio de metodologia apresentada no respectivo anexo, resultando em um valor correspondente a 430 MW médio. Além desse fato, a NASDA-SRG ainda considera o seguinte, as cotas partes referentes ao ano de 2013 foram estabelecidas em conformidade com a resolução normativa 331 e 218. As distribuidoras, a Companhia Força e Luz do Oeste e Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Limitada, que não mais manterão compra regulada integral com a Coppel Distribuição e a Celesc Distribuição, respectivamente, tornam-se cotistas diretas a partir do ano de 2013, em consonância com o que dispõe a resolução 331-2008. As cotas partes para o ano de 2018 foram calculadas, observando-se os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária cotista, verificados no período compreendido entre setembro de 2011 e agosto de 2012, conforme estabelece a resolução 331. Definidos o valor das cotas partes, o rateio da potência e energia vinculada é obtido fazendo-se o produto entre a potência e a energia contratadas no mês de... e a cota parte de cada concessionária de distribuição. Assim sendo, a partir da informação dos montantes de potência e energia provenientes da OHA e Itaipu a serem contratados pela Eletrobras no ano de 2013. Mesa a mesa, a SRG calculou os montantes de potência e energia pertinentes a cada concessionária cotista, conforme apresentado a minuta de resolução hora proposta. Quanto ao rateio das perdas de energia da OHA e Itaipu, que ocorrem entre a subestação de Foz do Iguaçu e as subestações de fronteira com a rede básica, deverão ser levadas em conta as medições de energia bruta e líquida, tratamento já realizado para esta usina, segundo as regras de comercialização vigentes. Finalmente, deve-se ressaltar que a subestação Foz do Iguaçu, não existe atualmente um sistema de medição para faturamento de energia elétrica, chamado ECMF, em conformidade com os procedimentos de comercialização da CCE. No entanto, as medidas obtidas estão de acordo com o modo 2 do procedimento de rede do INS e continuarão a ser utilizados até que o sistema de medição seja adequado também aos padrões da CCE. Informações prestadas pela Eletrobras e por Furnas, a SRG, dão conta de que a adequação do SMF do setor de 60 Hz, tem previsão de conclusão até 14 de dezembro de 2012, enquanto que o sistema de medição do setor de 50 Hz, diante de suas especificidades, tem previsão de conclusão até 31 de dezembro de 2013. Dessa forma, a minuta de resolução também estabelece que o atual sistema de medição para faturamento da energia proveniente do H.I. Taipu, instalado na subestação de Foz do Iguaçu, deve ser adequado aos padrões da CCE até 31 de dezembro de 2012 e para o setor de 60 Hz, e até 31 de dezembro de 2013 para o setor de 50 Hz. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme no Tanexo, que estabelece os montantes de potência contratada e energia vinculada ao H.I. Taipu, a serem comercializados no ano de 2013 pela Eletrobras, com as respectivas concessionárias de serviços por distribuição de energia elétrica do subsistema sul e sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cotas-partes, que deverão ser consideradas no rateio da potência e energia para o ano de 2018. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuta anexa, que estabelece os montantes de potência contratada e energia vinculada da UHA e Taipu a serem comercializados no ano de 2013 pela Eletrobras, com as respectivas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no subsistema sul, sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cotas-partes que deverão ser consideradas no rateio de potência de energia para o ano de 2018. Próximo item. Próximo item.